Em homenagem, a cidade de São Paulo, o nome desse professor se chama Craco, Holândia. Craco, Holândia. Craco, Holândia. O maior som do FDT e meia hora de som. Vamos lá, anti-morte. Vamos lá. O nome desse som se chama Burguesia. Para todos os burgos. Burguesia. Vamos lá. A Burguesia. 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 Em homenagem a tudo que está acontecendo aí Esse homem de nossa agora se chama Nova Ordem Mundial, que é o nome da nossa demo Vamos lá, Nova Ordem Mundial 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 Esse som aqui, ó, eu dedico pra todos aqueles que ficam seguindo as pessoas aí fazendo showzinho e vivendo de estilos que não são próprios, se chama Caminho com as próprias pernas. 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 nacionais, vamos lá, o tráfico domina. O tráfico domina. O tráfico domina.